Uma mulher pode viver envolta em vários casulos ao longo da sua história. Casulos emocionais, espirituais, familiares e outros. É possível se libertar de cada um deles? É possível superá-los e vencê-los? Estas e outras respostas serão dadas na nossa Conferência Anual de Mulheres, cujo tema será Mulheres Libertas, que acontecerá na Igreja Casa da Benção de 17 a 20 de setembro, dias 17 e 18 às 19 horas, dia 19 às 15 e às 19 horas e dia 20 de 9 às 22 horas, na Rua Júlio de Mesquita, 166, Vila Matias, Altos, Santos, São Paulo. Estarão conosco, missionária Ruth Brunelli, presidente nacional das Mulheres da Benção, pastora Miriam Gale, de São Paulo, pastora Cíntia Ferreira, de Brasília, pastora Cida, de Juiz de Fora, pastora Adida e missionária Elza, de Santos. E ministrando louvor e compartilhando a palavra, Suzy Pécora, do grupo Nova Geração. Fazendo sua inscrição, você receberá o livro Mulheres Libertas, de missionária Ruth Brunelli. Mulheres Libertas, você também pode ser uma. Mulheres Libertas, você também pode ser uma.